... ... Olha quem chegou aqui, rapaziada. Se não é... ... o Juninho do Grau. Eita, meu irmão. Ok, só vamos embora pra jogar isso aqui, né? Que eu tô ansioso. Bora jogar isso aqui, né? Tem nada pra fazer mesmo? ... ... ... Ai, ai. Hum, parece que foi esse daqui. Hum, legal. Bora lá. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ele vai conseguir. Ah, não é possível. A gente consegue, vai. Como é que joga esse aqui? Eu nunca joguei na vida. Como é que joga esse aqui? ... Hum, tá, bora, lobo. Ai, ai. ... ... ... ... Ok, eu consegui passar, não sei como, mas eu consegui. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu não consigo passar, véi! Eu consegui passar, não sei como. Eu sou muito bom, né? Eu sou incrível, cara. Vou até tocar um violão aqui. Foda-se, véi! Você é burro? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrito. Não gostei. Odiei nesse negócio aqui, velho. Odiei. Odiei muito, tá? Eu vou jogar outro mapa, que seja melhor. Meu Deus, que saco, velho. Este elemento cara de pau... Deus. Bem esse daqui, o Bloco Dash, né? Acorda aí. O que foi? O que é isso? Como é que já... Ah, vou tocar... DESGRAÇA! Meu Deus, por que que eu só tô perdendo essa bola? Meu Deus, que saco, velho. O que que é isso? O que que eu faço nisso aqui? Não tem nada pra comprar. O que que tem pra comprar? Não tem nada. Ah, não, véi. Que que é isso? Sai fora. Meu Deus, que saco. Ah, já sei. Vou ativar... Um modo... Muito sério. Eu vou... Agora eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Confia. Vou jogar sério. Vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Ok. Ok, começou. Eu vou tentar dar o maior melhor aqui. Nossa, quase que eu já ia de papa. Ai, ai, vamos... Vou tocar um violão. Ai, meu Deus. Eu disse que eu ia jogar sério. Eu não tô jogando sério, não. Meu Deus, esses caras tão me derrubando. Hum... Vou tentar ganhar esse aqui. Eu não sei como, mas eu vou... Eu vou tentar. Ai... Vai... Isso. Consegui. Tá, vamo lá, vamo lá. Ai, nossa, eu saí voando. Meu Deus, o cara ali morreu, véi. Ganhamos demais. Ai, ô. Não pra beléu. Achou que eu tava brincando? Aê, véi. Aê, não acredito. Ué, segundo round? De novo? Ah, não. Vou ter que... Acelerar. Vou ter que ir no modo flash. Deixar o jeito. Eita, mano. A gente chegou aqui. E a gente vai ter que conseguir. Não é possível. Porque esse daqui é o round mais difícil. Ai, eu vou... Eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir, mano. Eu tenho que conseguir. Ah, nossa, quase. Meu Deus. Eu atravessei a parede. Como que... Como que foi isso, velho? Como? Eu não entendi mais. Eu também. Isso não interessa agora. Eu tento fazer... Ah... Nossa, quase que eu fui de F depois. Ai, mano. Eu tô tentando atravessar a parede de novo. Não! Deus, por favor, não! 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 Ele é.